1. Leitura do livro do profeta Isaías Naqueles dias, Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Foi visitá-lo o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe, Isto diz o Senhor, arruma as coisas de tua casa, pois vais morrer e não viverás. Então Ezequias virou o rosto contra a parede e orou ao Senhor, dizendo, Peço-te, Senhor, te lembres de que tenho caminhado em tua presença, com fidelidade e probidade de coração, e tenho praticado bem aos teus olhos. Ezequias prorrompeu num grande choro. A palavra do Senhor foi dirigida a Isaías. Vai dizer a Ezequias, Isto diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração. Vi as tuas lágrimas, e eis que vou acrescentar a tua vida mais quinze anos. Vou libertar-te das mãos do rei da Síria, junto com esta cidade, que ponho sob minha proteção. Então Isaías ordenou que fizesse uma cataplasma de massa de figos e aplicassem sobre a ferida, que ele ficaria bom. Perguntou Ezequias, e qual é o sinal de que ele subir à casa do Senhor? Esse é o sinal que terás do Senhor, de que ele cumprirá a promessa que fez. Eis que farei recuar dez graus à sombra dos graus que já desceu no relógio solar de Acás. De fato, a marca do sol recuara dez graus dos que ela tinha descido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca leisces na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o tempo. Se tivesses compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício. Não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem-se por um momento em um leito de hospital. As paredes brancas parecem fechar-se sobre você, o bip constante das máquinas marca o tempo de forma impiedosa, e o cheiro de antissético permeia o ar. É neste cenário que encontramos o rei Ezequias na nossa primeira leitura de hoje. Um homem poderoso, reduzido à fragilidade da doença, confrontando sua própria mortalidade. Impõe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Estas palavras do profeta Isaías caem como um martelo sobre Ezequias. Quantos de nós já enfrentamos momentos semelhantes? Talvez não tão dramáticos, mas momentos em que a fragilidade da vida se torna dolorosamente clara. Um diagnóstico inesperado, a perda repentina de um ente querido, ou mesmo a simples consciência do passar dos anos. Tudo isso nos lembra de nossa mortalidade. Mas observem a reação de Ezequias. Ele não se entrega ao desespero. Não amaldiçoa seu destino. Em vez disso, envirou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Que lhe cao poderosa! Quando confrontado com a adversidade, Ezequias se volta para Deus. Ele derrama seu coração, lembrando ao Senhor de sua fidelidade e serviço. E Deus responde. Não apenas isso, ele muda o curso da história para Ezequias. E ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. Vou acrescentar 15 anos à tua vida. Que Deus maravilhoso servimos! Um Deus que ouve nossas orações, que vê nossas lágrimas, que se compadece de nosso sofrimento. Mas notem, queridos irmãos e irmãs, que a cura de Ezequias não é apenas um milagre passivo. Isaías instrui. Entraga uma pasta de figos e aplique-a sobre a ferida, para que ele sare. Deus opera o milagre, mas usa meios humanos para realizá-lo. Quantas vezes esperamos que Deus age em nossas vidas, mas nos esquecemos de fazer nossa parte. Esta história nos lembra que a fé e a ação andam de mãos dadas. Oramos por cura, mas também procuramos tratamento médico. Pedimos por um emprego, mas também enviamos currículos. Rogamos por reconciliação, mas também damos o primeiro passo em direção ao perdão. Agora, voltemo-nos para o Evangelho. Jesus e seus discípulos estão caminhando por um campo de trigo em um sábado. Os discípulos, famintos, começam a colher e comer os grãos. Imediatamente, os fariseus os acusam. E eis que teus discípulos fazem o que não é permitido fazer em dia de sábado. À primeira vista, esta cena pode parecer distante de nós. Afinal, quem de nós se preocupa hoje em dia se alguém colhe trigo no sábado? Mas o cerne da questão é muito mais profundo e relevante para nós hoje do que podemos imaginar. Os fariseus estavam tão preocupados com a letra da lei que perderam de vista seu espírito. Eles se esqueceram que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Jesus os lembra disso, citando o exemplo de Davi comendo os pães da proposição quando estava faminto. Quantas vezes nós, em nossa vida cristã, caímos na mesma armadilha. Nos tornamos tão obcecados com regras e regulamentos que esquecemos o coração do Evangelho. O amor, a misericórdia, a compaixão. Julgamos os outros por não seguirem as regras enquanto negligenciamos as necessidades reais das pessoas ao nosso redor. Jesus declara, em eu quero misericórdia e não sacrifício. Que declaração poderosa! Ele está nos dizendo que Deus se preocupa mais com o estado de nosso coração do que com nossa adesão rígida a regras externas. Ele quer que sejamos misericordiosos, compassivos, prontos para ajudar aqueles em necessidade, mesmo que isso signifique quebrar algumas de nossas noções preconcebidas sobre o que é certo e ou e apropriado. Pensem por um momento. Quantas vezes deixamos de ajudar alguém porque não era o momento certo, ou porque não era nossa responsabilidade? Quantas vezes nos escondemos atrás de regras e convenções sociais para evitar estender a mão a alguém em necessidade? A mensagem de Jesus é clara. A lei de Deus é uma lei de amor. Todas as outras leis e regras devem ser interpretadas através desta lente. Quando confrontados com uma escolha entre seguir uma regra ou mostrar amor e compaixão, Jesus nos ensina a escolher o amor. Voltando à história de Ezequias, vemos essa mesma misericórdia divina em ação. Deus não olha apenas para a observância externa de Ezequias, mas para seu coração. Ele vê as lágrimas de um homem quebrantado e responde com compaixão. Irmãos e irmãs, o que estas leituras nos ensinam hoje? Primeiro, elas nos lembram da importância da oração sincera. Assim como Ezequias, somos convidados a voltar nosso rosto para Deus em tempos de necessidade. Não para manipular Deus ou exigir que Ele faça nossa vontade, mas para abrir nosso coração a Ele, confiando em sua misericórdia e sabedoria. Segundo, somos chamados a um equilíbrio entre fé e ação. Confiamos em Deus, mas também fazemos nossa parte. Oramos pela cura, mas também cuidamos de nossa saúde. Pedimos por um mundo melhor, mas também trabalhamos para torná-lo realidade. Terceiro, e talvez o mais importante, somos desafiados a priorizar a misericórdia sobre o legalismo. Jesus nos chama a olhar além das regras e ver o coração das pessoas. A ver a fome por trás da colheita no sábado, a dor por trás do pedido de cura, a necessidade por trás da transgressão aparente. Imaginem como seria nossa igreja, nossa comunidade, nosso mundo, se vivêssemos verdadeiramente esta mensagem. Se, em vez de julgar, estendêssemos a mão em compaixão. Se, em vez de condenar, buscássemos compreender. Se, em vez de nos apegar rigidamente às regras, buscássemos o bem-estar e a restauração das pessoas. Não seria fácil. Iria desafiar nossas noções de certo e errado. Nos colocaria em conflito com aqueles que, como os fariseus, se apegam à letra da lei. Mas não é exatamente isso que Jesus fez. Ele desafiou as convenções de seu tempo para mostrar o verdadeiro coração de Deus, um coração de amor infinito e misericórdia ilimitada. Ao sairmos daqui hoje, levemos conosco esta mensagem. Quando enfrentarmos dificuldades, voltemo-nos para Deus em oração sincera, como Ezequias. Quando formos tentados a julgar os outros, lembremos-nos das palavras de Jesus sobre misericórdia. E em todas as nossas interações, busquemos refletir o amor e a compaixão de Cristo. Que possamos ser um povo que ora com fervor, age com sabedoria e ama sem reservas. Que sejamos conhecidos não pela rigidez de nossas regras, mas pela profundidade de nossa compaixão. E que, através de nossas vidas, o mundo possa ver um vislumbre do coração misericordioso de Deus. Que o Senhor, que ouviu a oração de Ezequias e viu suas lágrimas, ouça também nossas orações e veja nossas necessidades. Que Ele nos conceda a graça de sermos instrumentos de sua misericórdia neste mundo tão necessitado de amor. E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes no conhecimento e no amor de Deus. Amam. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. 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 Amém.